Vamos prosseguindo com a série de Socom 2 e agora vamos à missão 6, Hidroelétrica. Essa missão aqui, ela... É onde a gente vai acabar com a queixada, né? A líder dos terroristas. Vamos destinar o armamento aqui, o armamento vai estar certo. Essa missão aqui é uma opção também jogar de sniper, mas eu prefiro ir com a M4 A1. Vamos embora. As Forças Armadas Revolucionárias do Brasil exigem a renúncia do chefe de Estado. Exigimos que a libertação de todos os soldados da Fardy, detidos ilegalmente pelo suposto governo democrático do Brasil, exigimos a libertação dos fundos da Fardy confiscados pela República. Se estes requerimentos não forem atingidos até a meia-noite de hoje, nós decapacitamos a represa grande do Paraná de maneira que não pode ser reparada. Essa represa, então, no Paraná, hein, galera. Finalmente alguma missão que não é em São Paulo ou Rio de Janeiro, né? E aí Bom, aqui é o seguinte, ó eu tenho que fazer reconhecimento aqui da patrulha dos inimigos apertando o botão errado, cadê o dólar pronto vamos pra cá eu tenho você no sateleito você precisa evitar essa patrulha de terror pegue cobre nas sombras sob essa grande parte da dam espera que meu sinal eu vou continuar olha o raciocínio do cara deixa eu ir embora olha o raciocínio do cara um so nice work getting in undetected Tem que cuidar das câmeras, galera. Essa foi desabilitada. Objetivo primário completo. Ok. Infiltrar-se agora na barragem. BM é barragem. Eu copio isso, senhor. Haltando o movimento. Isso é muito difícil. Sir, nós devemos pensar em engajar esses caras. Eu estou regroupando, senhor. Copy. Aqui. Tem ordem para o cara ficar lá para trás e o maluco queria me seguir aqui. Prefiro fazer essa parte aqui sozinho do que ter alguém me atrapalhando. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Onde é que o cara começou a missão? Aqui embaixo está tudo limpo. Tem um homem que está com um gatilho, chamado de Trigger Man. Homem gatilho. Eles podem muito bem virar suicídio. E optar para eliminar os explosivos. Primeiro, com a mão. Desarmar qualquer dispositivo que você veja. E ter certeza de que você saiba o cara de Trigger Man. Assim que você o localiza. Voltando para seu lugar. Câmera aqui, ó. Ué? Ah, tá bom. Mata inimigo a um quilômetro de distância com um tiro na cabeça agora mirando certo aqui na câmera que não vai destruir. Sacanagem, né? Nesse era o objetivo bônus, galera. Entrar na barragem sem ser detectado. Agora aqui a gente tem trabalho a fazer. Vamos lá. Tem muito inimigo aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Sai para um filter de ômega strain. Vamos lá. 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 Aqui tem um técnico. Técnico objetivo secundário. Segurar dois técnicos e dois trabalhadores. Tinha mais um ainda aqui. Vamos lá. 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 Não deu. Bom, os trabalhadores foram resgatados, né? Isso, fica parado aí mesmo. Boa. Não pergunto se seremos os próximos. Vamos, cara, sai da porra da porta, velho. Não é tão ruim que os restos foram executados. Aqui era só dois meses. Aqui tem outra bomba. Não desarmou? Eita. Por que que não desarmou? Pronto. 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 Só um na... na jaca. Ela tá aquechada, ó. Pena que tem vidro aqui, senão ia pegar todo mundo no stealth. Não posso ser morta? Mas foi. As minhas irmãs continuarão o movimento, o mundo irá se lembrar do meu nome. Eu sou queixada! Cristo! Queixada! Já era. Tá faltando desarmar a terceira bomba. Quando desarmar a terceira bomba, vai concluir o objetivo de desarmar todas as bombas. É... Segurar a barragem e neutralizar o homem gatilho. Aqui não tem nada. Vamos sair daqui. Agora a gente vai descer... Aqui. Lá tá o homem gatilho, ó. Trigger me... Trigger me... Tive lá. Vamos lá. Tive! Segura-se! Eeeh, caralho... Gostei do trabalho. Good thing you managed to take him down before he could set off the charges. Resident, ready to fire. Matei todo mundo A ultima bomba fica aqui Pô, essa missão é da hora hein mano Como eu tava falando me lembra muito uma missão em Cypon Filter de Omag Strain Aí tudo completado Aquela legítima missão que o cara faz uma faxina né É isso aí galera, tá concluído Próxima parte a gente prossegue com a série de Cypon II Até mais